Olha o que aconteceu na zona norte da cidade. Uma queda de moto foi registrada no conjunto Violin. Um entregador, um jovem de 22 anos, estava trabalhando e sofreu um acidente. A informação que se tem é de que o animal, solto pelas ruas, atravessou correndo na frente dele. Infelizmente, o atropelamento aconteceu e, por consequência disso, o motociclista também foi ao solo, né amigo? Uma pancada forte, o Seat esteve no local para atender a vítima. Rua Caboclinho e uma motocicleta, a pessoa acabou caindo devido a um cachorro que entrou na frente. O senhor Washington estava aqui no local e, inclusive, ajudou o motoqueiro, né? É, tentamos dar um pequeno auxílio, né, que a gente não tem experiência no fato, mas falei só para ele não se levantar, ficar deitado, para esperar o Seat vir, né, um apoio maior que entenda da situação, né? E aí, um cachorro atravessou a frente do motoqueiro, que é trabalhador, infelizmente, e acabou colidindo aí e o motoqueiro foi para o chão. Ele estava com a última entrega dele do dia, da noite, no caso, né, e acabou indo para o chão. E, infelizmente, aconteceu isso aí. A gente não queria mais, né, acidentes acontecem. O senhor mora aqui há bastante tempo já, né? Há 43 anos só. E agora o cachorro aqui, o dono, não vai aparecer, né? Eu acredito que não, de imediato não. O importante é que vocês saíram aqui na rua, ajudaram o motociclista, ligaram para o Seat, ficaram aqui junto com ele, né? Sim, a gente procura fazer a parte da gente o melhor, né, que a gente tem. Tanto é que vai que ele batesse a cabeça aí, ficava em coma, alguma coisa assim, né, e ninguém parasse para acudir ou até mesmo saia de casa. Eu estava indo dormir já, né? Tanto é que eu estou até com pijama. E eu procurei fazer o melhor, né? Aí chamamos o Seat e o Seat vai se cumprir do restante da situação. O senhor escutou um barulhão aqui, né? Não, o barulho foi estrondante, parecia que era um carro entrando em um poste, numa árvore, né? Porque a moto dele tem a caixinha de entrega, né? Então a caixinha bateu no chão, fez aquele barulho, né? Felizmente ele está bem ali. Não, graças a Deus, do mal o pior. Eu falei para ele que nada acontece por acaso. Era a última entrega dele, vai que nessa última entrega ele ia ter algum acidente pior que isso, né? Então, graças a Deus, ele está de boa, está bem consciente e orientado. Os socorristas do Seat estiveram lá no conjunto violim e atenderam a esse motociclista depois que o vizinho parou para ajudar para socorrer, sem muito saber a respeito de primeiros socorros, mas deu a contribuição dele, né? E aí, aí sim, aí a avaliação especializada do Seat para o consequente encaminhamento desse senhor para a humanidade hospitalar. Rua Caboclin, conjunto violim, o Seat foi para o local numa queda de moto e um homem de 27 anos ficou ferido ali no local. Sargento Maurício, como é que ele estava na chegada ali? Sim, esse condutor, após atropelar um cachorro, sofreu ali contusões no joelho esquerdo e perna e algumas escoriações bilateral de braços. Foi encaminhado a UPA do Jardim do Sol para uma avaliação radiológica e uma analgesia na sequência. Agora ali um cachorro acabou entrando na frente? Segundo informações dele, foi surpreendido ali por um cachorro e acabou sofrendo a queda, onde não conseguiu evitar ali o atropelamento. Porém, resultou ali nesses ferimentos, onde o joelho e o tornozeiro ali incomodavam bastante. Sargento Maurício, vários acidentes vocês fazem, né? Vocês fazem atendimento de pessoas que entram animais na frente, né? Exato, na realidade esse aí era cachorro, segundo informações de populares, era um cachorro que fica frequentando ali as ruas do bairro, porém é aquele que tem os seus animais, que guardem, que cuidem e que deixem em casa. Mais um trabalhador que estava ali fazendo as entregas e acabou ficando ferido, né? Acabou sendo surpreendido aí por esse cão aí, aonde sofreu a queda e resultou ali em ferimentos e estragos ali na sua motocicleta.